Olá pessoal da Vida Ativa, aí de dois irmãos no Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos à metodologia Gustavo Borges. A partir de agora, vocês também fazem parte dessa rede. Então agradeço a confiança, agradeço todo o trabalho que vocês estão fazendo aí dentro da unidade de vocês, agora em conjunto com a gente. Um grande abraço e muito obrigado!